Desenho o molde no tecido, tanto no tecido quanto na fralda. Venho com a parte do bolsinho, corto também. E agora, venho costurando o bolsinho e essa parte como se fosse um viés. Depois, eu venho com a parte do babadeiro. Coloco o bolsinho, passo uma costura em volta. E já venho com o viés para finalizar a peça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí